Vai dar água na boca. Olha isso, gente! Sabe onde eu tô? Pastel do Trevo Unidade Pompeia. E é um convite que eu vou te fazer. Vem correndo pra cá. É sucesso, porque eles já têm uma fama. São quantos anos? Dez anos. Dez anos de mercado. Mais de 40 tipos no cardápio. E tudo é feito na hora. E se você quiser montar o seu pastel com o recheio da sua preferência, você pode fazer isso aqui. Esse daqui é o maior? Esse é o de 30 centímetros. Tem o tradicional. Isso, e os doces também. Tem doce, tem salgado, tem coxinha, tem sanduíche na ciabata e, claro, caldo de cana pra acompanhar. E se você quiser receber tudo isso aqui em casa, tem sistema delivery, Rogério? 3805-1266. Aonde você entrega? Pompeia, Barra Funda, Perdizes, Vila Madalena. É só ligar. Quer um kit festa? Quer fazer um evento? Entre em contato com eles. Me dá o endereço daqui. Rua Ministro Ferreira Alves, 730. Aqui na Pompeia, fala o telefone de novo. 3805-1266. Pastel do Trevo é uma delícia. Se é sucesso, tá faltando você. Corre pra cá.